Oi meninas! Então, cá estou eu agora para gravar esse vídeo de comprinhas. Faz tempo que eu não faço isso. E esse é um vídeo que eu vou dividir em duas partes. Então, nesse primeiro momento agora, tá bom? Eu vou mostrar para vocês produtos de uso pessoal, coisinhas, maquiagem, produtos para pele. E livro também tem aqui, isso, produto para cabelo. Enfim, coisinhas assim pequenininhas. E depois eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou mostrar roupas, acessórios, essas coisas. Porque senão ia ficar enorme o vídeo, né? Porque é meio que um acumulado aí de comprinhas que eu terminei não gravando e resolvi fazer isso porque sempre é tempo, né? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês os livrinhos que eu comprei. Não foram tantos, na verdade, foram dois livros. E um deles é esse aqui, Sofroid Explica. Muito bacana, estou gostando muito de ler, tá bom? Ele é um livro que explica todos os conceitos... Conceitos... Olha lá, pessoal, não está conseguindo falar. Ele explica todos os conceitos da psicologia que você precisa conhecer. Então, termos, né? Que tem na psicologia que são bem interessantes. E eu estou gostando muito de ler esse livro, Sofroid Explica, do Joel Levy. Bem bacana, estou gostando bastante, recomendo. Um outro livro também que eu estava querendo já ler há algum tempo, do Alan Percy, é o Nietzsche para estressados. Então, Nietzsche foi um filósofo aí bem interessante, com ideias, assim, totalmente, né? Diferentes dos antigos filósofos. Ele veio aí para quebrar, né? Muitas dessas ideias. E aí tem aqui 99 doses de filosofia para despertar a mente e combater as preocupações. Então, eles pegaram aqui, né? Um manual inteligente e estimulante que reúne 99 máximas do gênio alemão, né? Nietzsche. E sua aplicação a várias situações do dia a dia. A sabedoria de Nietzsche é de grande utilidade em busca de uma solução para uma série de problemas, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Então, são ideias muito bacanas que tem aqui. E é um livro que também super recomendo. Gosto muito aí do Nietzsche. E comprei também essa cadernetinha fofa, ó. Toda de glitter, assim, prata, muito bonitinha. Então, a pessoa precisa anotar tudo o que faz, tudo o que tem que fazer, tudo o que, enfim, precisa ser feito, porque eu estou completamente desmemorizada. Então, a pessoa não pode deixar de ter uma cadernetinha dessa na bolsa para lembrar. Inclusive, já tem anotações aqui. E gostei muito dessa caderneta. Agora sim, vou passar para produtos. Vou começar mostrando produtos para pele. E aí, depois, eu termino com os produtos de maquiagem. Ah, para pele, gente, eu quero mostrar esse gel aqui, que é a primeira vez que eu... Esse aqui eu nunca tinha usado. Da Avon Solutions, que é um gel de limpeza facial. E eu usava antes o da Renew, mas comprei esse daqui e achei bem legal. É bom porque ele é para pele normal, a seca. E aí, atende todo mundo. E eu gosto muito. Ele tem sido de grande ajuda aí para fazer a limpeza do rosto. E eu sinto que a pele fica bem macia com ele. Então, diria até que eu estou gostando mais desse do que o da Renew. Mas, é isso. Recomendo. Outro produto para pele da Avon, bem simplesinho, esse aqui é da Avon Care. É essa máscara facial de pepino. É aquela mascarazinha, né? Que você passa, depois que ela seca, você vai tirando. Não tem lá esses efeitos todos, mas ajuda um pouco, tá bom? E eu gosto bastante dela. Então, é de pepino e chá verde, tá bom? Então, fica aí também a dica. Outro produto que eu comprei, só depois que eu vi que, na verdade, ele não se adequa muito ao meu caso. Porque ele é um produto para pele oleosa e com acne. A pessoa que não tem nenhuma das duas coisas. Nem pele oleosa, muito menos acne, graças. Mas, de qualquer forma, vou usar. É o Clear Skin Geofacial de Limpeza Profunda. Então, vamos ver, né? O que vai dar. Se vai dar algum borogodó estranho aqui na pele da pessoa, né? E, para pele ainda, o que eu tenho mais aqui? Ah, tenho esse creme facial hidratante clareador, tá bom? A Clara. Eu ainda não usei também o produto, tá? Eu comprei... Ele tem um cheirinho bom. Uma cor bem bonita. Eu comprei esse produto, na verdade, porque apareceram manchinhas aqui. Duas manchinhas, exatamente aqui. São bolinhas, meio marronzinhas, que apareceram. Eu não sei que raio foi isso que apareceu na minha pele. Exatamente dos dois lados, no mesmo local. E eu estou, assim, tensa com essas manchinhas. Acho que deve estar até aparecendo aí no vídeo. Não sei, mas, de qualquer forma, elas estão me incomodando. E eu vou tentar, com muita fé, acreditar que este produto vai ajudar. Eu não sei se a função exatamente dele é esta. Mas, enquanto a pessoa não tem verba pra ir num dermato, e eu sei que produto de dermato é caro pra caramba, né? Eu vou acreditar nesse produtinho aí da Avon. E se vocês tiverem receitinhas aí caseiras e qualquer coisa, eu estou aceitando sugestões. Ainda aqui, de pele, deixa eu ver o que mais tem. Agora eu acho que é tudo maquiagem. É, tem produto pra cabelo. Deixa eu mostrar. Esse óleo da Advance Techniques, que é um óleo hidratante. Tratamento hidratante. É de argã e coco. Gente, eu estou adorando esse produto, né? Não é à toa que ele já está quase no fim. E eu já vou tratar de comprar um outro. Porque eu acho que a Avon mandou muito, muito bem com esse óleozinho. Ele é mil vezes melhor do que aqueles outros da Advance Techniques também, que são menorzinhos. E acho que cumpre bem a sua função. Então, recomendo. Além do cheirinho, que é muito bom, né? Adoro produto que tem cheirinho de coco. Então, super recomendo. Eu devia ser garota propaganda da Avon, né, gente? Porque a pessoa usa tanto produto da Avon que a Avon devia me contratar, caramba. Poxa vida, né? Sacanagem. Eu fico gastando meu dinheirinho, comprando tanta coisa da Avon. Vocês podiam me bancar. Mas, enfim. Não tem muito o que fazer agora. Eu queria conseguir um patrocínio da Avon, mas está difícil. Um outro produto que eu quero mostrar aqui da Avon para vocês. É este BB Cream da Renew. 10 em 1. E promete controle de oleosidade e tem fator de proteção solar 20. Essa caixinha aqui, tá bom? Ele tem muitos benefícios. Ele vem assim nessa bisnaga, tá bom? Eu comprei o meu na cor média. E achei muito escuro. Mas, nada que um pozinho mais claro não resolva, tá bom? Eu achei bem escuro. Olha só. Essa foi a única coisa chata também até agora, tá bom, gente? Olha. Ele é bem escuro para ser cor média. Mas, de qualquer forma, eu vou espalhar aqui, ó. Para vocês verem. Espalhei bem. Um pouquinho de produto rende bastante. Olha só como ficou. Não sei se vai dar para visualizar bem. Mas, o que eu gostei é que ele tem uma textura bem sequinha, tá bom? E, realmente, acredito que para quem tem pele oleosa, esse produto aqui vai ser uma mão na roda. Vai ajudar pra caramba. Eu já tenho a resenha pronto desse produto. Eu devo publicar amanhã no blog. E, conforme for, de repente, eu gravo um videozinho também para colocar junto com a resenha no blog, tá? E, é isso. Então, a única coisa que eu achei ele um pouco escuro. Mas, o produto, para quem me perguntou se eu recomendo, super recomendo. O produto é muito, muito, muito bom mesmo. A Avon também mandou muito bem com esse BB Cream da Renil. Agora, deixa eu ver esse aqui. Esse é um outro produto. Esse eu já usei uma vez. Conheço. Acho muito legal. É da Ideal Face. Tem fator de proteção 15. E ele é um produto 3 em 1. Esse aqui, olha. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, que embaixo tem a espuminha. E aqui está o produto. Se ele resolver aparecer, né? Porque, olha, aqui. Então, aqui está o produto. Ele é base, corretivo e pó. Então, eu acho esse produto, assim, super bacana. Gosto muito desse produto. Porque ele facilita muito. Principalmente, se você está com pressa. Precisa fazer uma maquiagem rápida. Aqui, você tem todos os produtos. E acho que cobre super bem. Pelo menos, aqui no vídeo. Eu acho que não deve estar aparecendo minhas olheiras. Eu passei esse pozinho aqui, né? Base, corretivo. Para fazer esse vídeo. E eu acho que cobriu bem minhas imperfeições. Então, ele está na minha lista aí de produtos favoritos da Avon. Aqui ainda da Avon, eu tenho... Ah, tem bastante coisa aqui da Avon ainda, gente. Eu queria mostrar para vocês duas máscaras para cílios. Que eu estava super querendo, já faz tempo. Essa daqui é mais antiga, né? E fazia tempo que eu queria essa máscara. E aí, a minha mãe que me deu essa daqui de presente. Na verdade, não foi uma compra, né? Minha mãe que me deu. Mas, acho que vocês já conhecem a Super Shocks Max. Da Avon. Ela tem um aplicador que eu adoro. E o efeito dela é muito, 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 muito bacana. Então, quem conhece sabe, né? Como que é esse aplicador. Eu gosto muito dessa máscara. E ela não tem saído da minha necessaire. Estou usando bastante ela. E a outra é a Big Impact. Tá bom? É uma máscara extra volume, a prova d'água. A Super... Super Shock Max também é a prova d'água. E essa daqui promete efeitos de cílios postiços, né? Como se você estivesse com cílios postiços. Inclusive, a propaganda dela é bem legal, né? Mostra o olho com o cílio postiço e o olho com a máscara. E realmente assim o efeito é bem bacana. E é verdade. Ela realmente tem um efeito legal. E eu acho que o aplicador dela também facilita muito isso. Porque se vocês observam, ele é meio assim, né? Ondulado. E essa parte aqui fininha, olha, no comecinho aqui. Ela alcança bem esses cílios que ficam aqui no cantinho, né? E aí você consegue depois com essa parte central alcançar bem os cílios aqui. E o efeito realmente é nota mil. Gostei muito, muito dessa máscara. E também vai ter resenha dela lá no blog pra vocês, tá bom? E aí pra fechar aqui, produtos da Avon. Eu tenho três batons da Colortrend. Que são esses batons baratinhos e perfeitos pro dia a dia. Acho que eles são super úteis, tá bom? Tem seu valor, apesar, né? Eu sei que tem muita gente que tem preconceito. Acho que esses batons não valem nada, né? Mas eu gosto deles, de verdade. Inclusive eu estou usando um deles aqui, que é o Uva do Campo. Acho que é esse aqui. Esse aqui, perdão. Vou mostrar pra vocês, olha. Ele é bem bonito, esse batom. Gostei muito da cor. Olha aqui. E deixa eu fazer aqui um swatch rapidinho pra vocês. Só não gosto de uma coisa nesses batons da Colortrend. Eles sempre vêm com a bala meio solta. Então os batons quebram muito rápido. E aí é chato, né? Mas enfim. Essa aqui é a cor Uva do Campo. Muito legal. Aí eu comprei esse aqui, que é o Roxo Star. Ele tem uma cor um pouquinho mais forte do que o Uva do Campo. Mas eles são bem parecidos, eu achei, assim, na bala. Ele também veio com a bala quebrada. Eu fico pé da vida quando isso acontece. Mas enfim. Ele é um roxo mais rock'n'roll, assim. Gostei muito desse batom. E o outro batom aqui da Colortrend é o Carmin. Que tem uma cor linda. Esse aqui não está quebrado. Então, que bom, né? E tem uma cor muito bonita. Eu gosto muito dessa cor. A pessoa agora está numa vibe de batom mais escuro. É esse aqui, o Carmin. E gostei muito, muito desses três lindões aqui. Da Colortrend, tá bom? E é legal porque eles são cremosos. Mas não é aquele batom melecado. Eles são mais... Um cremoso mais sequinho. Se é que vocês me entendem. Pelo menos eu acho, tá bom? E pra fechar aqui esse vídeo de comprinhas. Eu adquiri esse nude gloss aqui da Eudora. Da linha Soul Radar Berlin. Isso aqui é a caixinha. Muito bacana. E ele é um gloss nude. Tá bom? Tem essa embalagenzinha. Gostei bastante. Só que ele é muito clarinho. Então, de repente eu vou ter que fazer uma mistureba. Porque eu achei ele muito, muito nude. Assim, até demais. Nude até demais. Acho que dá pra ver aí. Mas gostei. O cheirinho dele é muito, muito, muito bom. E é o meu primeiro... Minha primeira aquisição aqui da Eudora. E pra fechar, um esmaltinho, né? Porque a pessoa sempre tem que ter um esmaltinho. Esse aqui é na cor Ocean 440 da... Eu não sei se fala assim. YNC. Não vai dar pra ver porque o vidro é escuro, gente. Mas, enfim. Está em algum lugar aqui o nome. E a cor é a cor Ocean. É um azul bem bonito. Mas parece roxo. Só que é um azul. E eu gostei muito. Eu já usei. Acho que postei até fotos lá no Insta. E... Achei a qualidade do esmalte também muito, muito boa. Então, esse é meu pequeno vídeo de comprinhas. Tá bom a primeira parte? Depois eu mostro pra vocês aí, numa sequência, as roupas, acessórios. Coisas assim que eu comprei. Que foram bastante coisinhas, né? Porque a pessoa já perdeu 40 quilos. E aí já viu, né? Só tava precisando de roupas novas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram do vídeo, clica aí em gostei pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá visitando aqui, tá bom? E é isso aí. Beijinhos e até o próximo vídeo.